que eu achei legal para mostrar para vocês a diferença entre variáveis de classe e variáveis de instância. Eu vou compartilhar aqui a tela do que eu estou fazendo. Vou montar um exemplo aqui para vocês sobre isso. Rapidinho, um exemplo curto, mas que é bem legal. Vou criar uma classe de DataField. Classe DataField aqui padrão. Qualquer classe DataField. Eu vou criar aqui uma variável de classe, variável de instância. Eu vou começar com a variável de instância numérica. Aí ela vai ter um comportamento. Essa classe tem um comportamento. No Create dela, ele incrementa o contador. N contador. Ele incrementa o contador. E seta, coloca o valor desse contador no valor do objeto. Então, myValue é igual a N contador. Com isso, o que eu estou fazendo? Eu estou incrementando o contador, que começa com zero, ele vai passar a ser um. E estou jogando o valor um, que é o valor do contador, no myValue, que representa o objeto visual lá na instância. Então, vou colocar ele lá na instância. Tem que ser um DataField da classe que a gente está trabalhando. Da classe que eu fiz aqui, o DataField padrão. Coloco lá o DataField e já posso executar, porque ele já está, já é da classe, né? Faltou colocar que o DataField é Number. Faltou isso. O DataType dele é Number. Tá. DataType Number? Não coloquei, não. Não, não coloquei. DataType Number. Ok, ok. Então, ele roda, e ele executa o código, que é justamente o contador igual ao contador mais um, e ele coloca o valor um no objeto visual, que é o contador. Então, se eu colocar dois objetos desse lá na instância, o que vai acontecer? Vou colocar três. O que vai acontecer aqui? Vamos lá no código. Ele vai somar e vai colocar aqui o valor. Somou, né? Contador, contador igual a mais um. Contador igual a contador mais um, e colocou. Esse é o comportamento da variável distância. Como ela é... O nome instância significa que cada instância desse cara aqui na tela, ou seja, eu tenho três instâncias aqui, né? Cada instância contém uma variável nvalor independente. Cada uma contém uma variável nvalor. Se eu coloco que ela é da classe, olha o que vai acontecer. Se eu coloco... Só mudei o tipo da variável. Onde ela era instance variable, eu coloquei para class variables. Ela agora passa a ser uma variável de classe. Significa que todas as instâncias dessa classe, todos os data fields que forem dessa classe, vão compartilhar o mesmo valor dessa variável. Então, significa que eu não vou mais ter um, 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 lá na tela. Eu vou ter usando... Eles todos vão usar a mesma variável. E aí, isso vai dar um efeito legal para vocês entenderem. Um, dois, três. Porque cada uma delas está usando a n contador, que é da classe. Então, todos os data fields da mesma classe vão compartilhar a mesma variável e o mesmo valor. Tá? Então, esse é um exemplo aí. Eu vou deixar salvo aqui na máquina para vocês. Caso vocês queiram brincar com esse exemplo aí, eu vou colocar aqui na minha pasta. Contador. Vocês podem pegar aí para se divertir.